E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa e hoje estou trazendo para vocês mais um Testando Jogadas. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você, se você não for inscrito, para você se inscrever no meu canal e deixar o like aí no vídeo para me ajudar, tá bom? Que me ajuda muito. A primeira jogada, o que acontece se o Skarner lutar na V quando ela lutar em alguém? Então, o que acontece? Vamos ver! Como vocês viram, mesmo se o Skarner lutar, só dá uma segurada, mas não cancela a ult. Ela continua indo, depois que ela faz a ult do Skarner, ela vai no inimigo. Vamos para o próximo. O que acontece se o Kled lutar e o Seon aliado lutar atrás dele? Será que ele ganha mais velocidade de movimento? Então, vamos ver! Como vocês viram, o Seon não ganha mais velocidade de movimento. A velocidade que ele ganha na ult dele já é a máxima, beleza? Então vamos para o próximo. Faz a V o Tando, na Rek Sai o Tando. E aí? Vamos ver o que acontece! Como vocês viram, cancela a ult da Baia. Então, gente, se uma Rek Sai lutar, não tenta lutar nela quando ela estiver indo, porque vai cancelar a sua ult. Entra em tempo de recarga, tipo, você perde a ult, cancela mesmo, e você não vai junto com a Rek Sai, tá bom? Então vamos para o próximo. O que acontece? Se o Pente lutar e a Camille lutar nele. Será que ele sai da ult? Então, vamos ver! Eu testei isso das duas formas. Eu testei ele lutar antes da Camille lutar nele, e testei ele lutar depois da Camille lutar nele. Então, quando a Camille lutar nele, e ele lutar depois, ele não sai da ult dela mesmo com a ult. Fica parecendo que ele vai cair no lugar que ele alvejou para cair, mas ele não cai lá. Ele cai no mesmo lugar que ele estava, porque não dá certo. E se ele lutar primeiro e a Camille lutar depois nele, cancela a ult dele. Bom, gente, essa ninguém perguntou nada, tá? Eu só quis trazer mesmo para ver o que acontecia, e eu achei bem legal. Eu achei que algumas pessoas não iam saber disso. Então, eu quis mostrar para vocês. Então, o que acontece se a Anívia for de teleporte, no top, por exemplo? Você leva um gank, né? Você vê que você vai morrer, depois você tem só a passiva. O que será que acontece? Então, gente, como vocês viram, isso é muito legal, eu não sabia disso. Eu tenho certeza que vai ter gente também que não vai saber. A Anívia, quando ela vira o ovo, né? O ovo Anívia, ela vai no teleporte. Então, tipo, você está lá no top de Anívia, ou midi mesmo, você recebe um gank. Você usa o seu teleporte, aí mesmo que você morrer, se as pessoas não matarem seu ovo, você vai conseguir ir para outra lane em forma de ovo, entendeu? E com isso você não vai morrer. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado assistindo jogadas. Deixa aí embaixo a sua jogada. Eu estou pegando sempre as jogadas que têm mais curtidas, que eu estou trazendo para cá. Então, se tem mais curtidas, eu pego e testo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!